Pois é, pessoal, o Lula lançou a sua candidatura, ou pré-candidatura, a presidente ontem, dia 7 de maio. Vamos entender as implicações disso, o que isso quer dizer, no final das contas. Essas notícias foram sugeridas por Zorou, Elvis Gostoso e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, depois de inúmeros atrasos, eles estavam falando em lançar a pré-candidatura em janeiro, aí depois ficou para fevereiro, depois ficou para março, depois ficou para abril, aí marcaram para o dia 5 de maio, aí agora ficou para o 7 de maio. Mas ontem, pelo menos foi. Lançaram, de fato, a pré-candidatura do Lula com o Alckmin de vice, teve lá um showzinho, deu para ver qual foi a dor dos caras, querendo recuperar o verde e amarelo, mas não tem jeito porque a maior parte ainda é vermelho, eles botaram aqui o verdinho e amarelinho, mas eles fazem questão de colocar o vermelho lá. O Brasil é vermelho, para eles aqui não tem jeito. Enfim, eu cheguei a achar que isso não ia acontecer, que o Lula não seria candidato de fato. E olha só, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque embora eles tenham lançado essa festazinha aí, pré-candidatura e coisa e tal, vocês sabem, pré-candidatura não quer dizer nada na verdade, porque a candidatura mesmo acontece nas duas últimas semanas de julho, que é quando, em tese, os partidos fazem as convenções partidárias e daí registram os candidatos no sistema lá do TSE, lá no CAND, né? Então, assim, só naquele momento que a pessoa se torna de fato candidato. Antes disso, pré-candidato é uma coisa que é informal, não é alguma coisa escrita em pedra, né? Então, assim, ainda existe a chance, vamos ver, ainda existe a chance de Lula desistir até esse momento, né? Vamos ver o que vai acontecer entre agora e as eleições. Mas, se ele não desistisse realmente de se candidatar, não tem nada de mais, não. Eu só acho que vai ser mais fácil ainda para Bolsonaro. Na verdade, a minha preocupação é que seria muito mais complicado para Bolsonaro se ele desistisse, né? Se Lula desistisse. Porque, certamente, se ele fizesse, por exemplo, a inversão da chapa, botando o Alckmin na frente, isso seria muito mais difícil para Bolsonaro. Mas, sendo Lula na frente da chapa, é a coisa mais tranquila para Bolsonaro possível, né? E, bom, teve lá o showzinho e coisa tal, não vou entrar em detalhes do que fizeram lá, porque é tradicional, né? Falaram um monte de coisa. O que a gente tira de importante dessa história toda? Olha só, lançaram essa frente ampla democrática, composta de que partidos? PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade e PV. Olha só, eu não sei não, tá? Mas isso daqui está me parecendo só partido de esquerda. E é. Não só de esquerda, de extrema esquerda, né? E, na verdade, foi esse o grande problema. É por isso que o Lula atrasou tanto essa divulgação da pré-candidatura. Porque eles planejaram um monte de coisas. Eles tentaram trazer o PMDB, tentaram trazer a União Brasil, tentaram trazer um monte de partidos para essa frente democrática. contra Bolsonaro. E adivinha o que aconteceu? Não conseguiram. O fato é que eles fizeram isso agora, eles demoraram tanto para fazer esse lançamento, porque, vamos combinar, né? O Lula já aparece em pesquisa eleitoral desde julho do ano passado. Então, assim, Lula já era pré-candidato há muito mais tempo. Ou seja, por que eles atrasaram essa festa do lançamento da pré-candidatura? Justamente porque eles estavam tentando atrair outros partidos para essa coligação. A ideia de levar o Alckmin lá como vice era justamente atrair outros partidos e coisa e tal. Atrair o PSDB, talvez, o PMDB. Enfim, eles tentaram um monte de gente. Buscaram um monte de gente para tentar entrar nesse negócio. E por isso que foram adiando. Porque eles queriam fazer os acordos primeiro, antes de anunciar essa pré-candidatura. E não conseguiram. No final das contas, anunciaram agora porque viram que não vão conseguir ninguém além do que já é o básico do básico da esquerda, que é esse pessoal aqui. E, lógico, inclui-se aqui também o PT e o PSB, que são os partidos do vice e do cabeça de chapa. Então, é só gente da esquerda. Não tem nada fora da extrema esquerda isso daí. Então, assim, do ponto de vista do Bolsonaro, isso daqui é a melhor solução possível, o melhor possível para a eleição do Bolsonaro é essa situação. Por quê? Porque fica a esquerda toda, só a extrema esquerda mesmo, jogada com Lula, apesar da jogada do Alckmin, que eu disse para vocês que eu acho uma jogada inteligente. Ele tentou atrair o centro com o Alckmin. É uma coisa que nós vamos ver ainda se vai funcionar ou não. Eu acredito que não está funcionando. Se tivesse funcionado, eles teriam conseguido atrair pelo menos mais alguns partidos para essa grande frente democrática que eles estão chamando, mas não conseguiram atrair nada, o que significa que pode ter sido até uma boa ideia, mas uma boa ideia que foi mal implementada não chegou a produzir os efeitos esperados. Então, no final das contas, isso daqui só ajuda Bolsonaro. Bolsonaro tem agora tudo o que ele queria. O Lula, como candidato, como alternativa, porque seria muito mais difícil se houvesse um candidato mais centrado, um candidato que não tivesse um histórico de corrupção, um candidato que tivesse alguma liberdade com o mercado, porque o Lula já está falando em acabar com privatização, e não sei o que lá, voltar tudo, não sei o que lá, e isso não tem jeito, não vai ter hipótese disso daí. Ninguém quer isso daí. Então, pode até ser que daqui pra frente ele abrande esse discurso dele, mas eu não sei se vai colar, não. No final das contas, é o que eu falo, no final das contas, o Lula fez o pior possível. Esse tipo de ação, de conjunto, na extrema esquerda, virou um negócio de tudo ou nada. Se o Lula entrar, vai entrar o Lula esquerdista pra caramba, sai de baixo, vai ser doloroso. Não vai ser o fim do mundo, não. Eu tenho muito medo desse pessoal que acha, ah, não, se o Lula ganhar, aí acabou o Brasil, vou fugir, vou... Não, cara, deixa disso. Vai continuar tudo funcionando. Vai ser ruim. Ah, vai ser ruim. Certamente vai ser ruim, mas não vai ser uma tragédia completa. A gente continua... A informação descentralizada e distribuída mudou a sociedade de forma estrutural. Não adianta. É o que a gente está vendo na Argentina, nos outros países. Pode até ganhar a esquerda? Pode, pode até ganhar. Mas não vai ter nunca mais o apoio do povo, nunca mais vai ganhar corações e mentes das pessoas. Então, mais dia menos dia vai vir a tragédia econômica, que sempre vem com alguém da esquerda, e essa pessoa da esquerda vai ser substituída de novo na próxima eleição. Então, no final das contas, não será uma tragédia o Lula ser eleito, mas eu não acredito que isso aconteça. Acho muito pouco provável. Tudo está indicando para Bolsonaro agora. E você pode ver isso pelas próprias configurações políticas. O fato do PMDB ter ficado com a Simone Tebet e a União Brasil com o Luciano Bivar é indicação de ambos os partidos, que são partidos grandes, que eles vão, na verdade, apoiar Bolsonaro. Ou seja, eles colocaram um líder, um candidato a presidente interno do partido, justamente para liberar os deputados nos estados e municípios para apoiarem Bolsonaro. Isso é justamente o que o Lula queria evitar. O Lula estava tentando trazer um monte de gente para essa frente deles, e não conseguiu. Então, no final das contas, já está mais ou menos definido o quadro dos pré-candidatos. O Bolsonaro pelo PL, Ciro Gomes pelo PDT, o PSDB parece que vai ser João Dória mesmo, não vai sair do lugar. Ainda pode mudar muita coisa. Aquilo que eu falei, sacramentar mesmo, isso vai acontecer na segunda semana, no final de julho, as duas últimas semanas de julho. Ali que você vai ter realmente, esse pessoal é que vai concorrer. Até lá, tudo pode mudar. Mas tudo está indicando para que seja assim mesmo. Ou seja, vai ser o Bolsonaro e o Lula, vai ter que escolher entre os dois. E nessa hipótese, a melhor alternativa para o Bolsonaro é essa, no final das contas. Lula está entrando para reeleger Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.